TV Câmara Campinas Olá, olá. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiro agradecer a presença de todos vocês, a você que nos assiste através da TV Câmara e especialmente aos membros da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. Esta comissão foi formada neste primeiro bienio do mandato de 2017, 2018, 2020. E eu tive o privilégio de ser o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais do bienio de 2018, 2016, 2015 e 2016. Exatamente. E nós tivemos a felicidade, eu gostaria de dizer, e ao cumprimentar todos os membros, os titulares e os suplentes, de dizer que fomos muito felizes durante todo esse tempo. Nós fizemos um belíssimo casamento, tivemos um belíssimo relacionamento com todos os conselheiros e todos os membros também. E, aliás, houve uma grande produção, viu, Permínio? Você é uma das pessoas que tinha bastante interesse em assumir a presidência dessa comissão. Gostaria de agradecer, então, a presença do Paulo Haddad, que é o nosso titular, e também do Permínio Monteiro. E nós, como disse o Haddad agora, antes de começar, você que não estava nos assistindo, disse que a comissão é tão importante que até o suplente vem. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado, tá? É uma comissão realmente de alta relevância na cidade, numa cidade em que o nosso objetivo é buscar a equidade. Eu acho que isso é o desejo de todo ser humano, não é do político, é do cidadão, em todos os aspectos. É buscar a equidade. E eu acredito que equidade começa na defesa pelos mais fracos. E eu acho que na cadeia total dos seres vivos, o animal, ele é o que não tem condições de se defender. Ele não tem voz, ele não consegue se defender e passa por uma série de maltratos enormes. E Campinas, viu, Campinas está de parabéns. Nos últimos dois, nos últimos quatro anos, um pouco mais, de todo o grupo, já havia um trabalho anterior da comissão anterior, que tinha começado o estatuto, que tinha um trabalho já, um trabalho grande. E no final dos dois últimos bienios do mandato anterior, nos reunimos, nos debruçamos muitas vezes nessa sala e conseguimos construir o estatuto dos animais de forma que eu tenho absoluta certeza que com a pincelada jurídica da administração pública, com o desejo que vem sendo delineado na trajetória, no caminho que nós perseguimos, com o espírito de cooperação de todos aqueles que fazem parte deste grupo, eu tenho certeza que nós teremos uma grande comissão, poderemos fazer um grande trabalho. Neste primeiro dia, antes do carnaval até, já da primeira comissão, cumprimentando a todos e convidando de verdade para que possamos estar juntos nesses dois bienios, que possamos realmente participar, apresentar ideias, apresentar projetos, discutirmos os nossos projetos, ouvir os cidadãos, aqueles que estão envolvidos, porque eu tenho absoluta certeza que se nós, dentro desta comissão, fizermos um grande trabalho no mesmo método que fizemos nos anos anteriores, Campinas, eu já disse que é uma cidade de vanguarda em vários aspectos, e Campinas será uma cidade de vanguarda também na proteção e defesa dos animais, e não apenas na proteção e defesa do animal doméstico, nós temos, importante ressaltar isso, nós temos um trabalho muito importante destes dois bienios, em que nós trataremos de forma muito, muito trabalhada, e dependo muito de vocês, desta comissão, o animal selvagem, selvagem, porque nós estamos, como sociedade, estamos conurbando cidades, estamos invadindo áreas rurais, rodovias em construção, uma cidade que cresce, uma região metropolitana que é uma mancha urbana enorme na região sudoeste, e sudeste do Brasil, é um vetor de crescimento também do nosso país, só que nós temos que olhar, se nós queremos viver em harmonia com a natureza, se nós não queremos ou não quisermos ter doenças, doenças realmente que venham causar problemas à sociedade urbana, nós precisamos de pensar em meios de proteger também o animal selvagem, ele é fundamental para o meio ambiente, nós temos corredores que serão trabalhados em todo esse tempo, temos como objetivo, gostaria de deixar, como presidente, que na verdade são tarefas do mandato anterior, isso que é verdade, nós temos aí o objetivo de fazer algumas audiências públicas e fazer um trabalho muito forte no sentido de conscientização do animal selvagem na região metropolitana de Campinas, e junto com isso, vereadores, nós temos também uma ideia que precisamos também trabalhar, já foi trabalhada em debates anteriores, pelo próprio Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, é o Conselho Metropolitano de Defesa dos Animais, porque se nós queremos pensar de forma holística, nós começamos pequeno e nós podemos fazer gestão dentro da nossa cidade, claro que podemos fazer gestão dentro da nossa cidade, mas é fundamental que entendamos a relação animal como um todo, e tanto no aspecto positivo no sentido de defesa do animal silvestre, ou do animal doméstico, o estatuto vem e dá regulamentação para uma série de fatores, mas a partir do momento que nós tomarmos algumas decisões e conseguirmos fazer com que essas decisões sejam também encaminhadas dentro das câmaras de vereadores da nossa cidade, dentro das câmaras de vereadores da região metropolitana, eu tenho absoluta certeza, aí sim teremos absoluta certeza, que muitas cidades que estão buscando meios, caminhos para se defender, eu viajei muito, gente, eu tive que viajar muitos anos, eu vou terminar já, mas eu viajei muito e conheci situações em cidades do interior, de estados, em que o animal, o cachorro, o gato, ele é problema para a cidade, e o governante não sabe como lidar, não sabe como lidar com aquela situação, não existe uma estrutura, não existe um movimento, não existe, existem pessoas que criticam, mete o pau, fala o que nisso, da eutanásia e tal, mas a atividade mesmo, no sentido de fazer o trabalho, muitas vezes não existe, então o que nós podemos fazer é ser vanguarda, continuar sendo a locomotiva desta região metropolitana e demonstrar ao Brasil e ao mundo que é possível sim fazer alguma coisa, mesmo sabendo, muitas vezes nós apresentamos projetos, inclusive nós temos aqui o relatório, depois eu queria que fosse apresentado para cada membro da comissão, que perdesse a comissão, para ver o trabalho que nós fizemos nos bienes, no biene anterior. E desta forma nós podermos juntos construir aquilo que nós desejamos como mundo equilibrado, aquilo que nós falamos de equilíbrio, equidade, equidade começa, eu tenho absoluta certeza, ela começa internamente, é ecológico, se não passar pelo seu crivo, não poderá passar por mais nenhum, e nós acreditamos nisso, e eu acho que a comissão de proteção e defesa dos animais tem um grande dever sim, que é dar voz a um ser que não tem como se defender. Eu gostaria só de cumprimentar bem rápido e dar a palavra para os membros, os titulares desta comissão são eu como presidente, Carmo Luiz, Vinícius Gratti, o Permínio Monteiro, o Paulo Haddad e o Jorge Schneider. E os suplentes desta comissão são o Rubens Gás, o Antônio Flores, o Luiz Rossini, o Fernando Mendes, que está conosco aqui, e o vereador Luiz Cirilo. Então, desta forma, eu gostaria de passar a palavra aos que estão presentes e dizer a todos vocês, hoje, numa primeira, nós temos até uma pauta para discutir, eu acho que nós poderemos, seria mais uma confraternização, talvez, e nós juntarmos nossas forças e ajudarmos a fazer esse projeto desse rapaz ir para frente, e todos aqueles projetos que permeiam essa casa no sentido de defesa dos animais, nós abraçarmos e fazermos com que ele seja contemplado pelo Poder Executivo no sentido de se tornar lei e regulamentar esta lei. Ok? Então, abra a palavra ao Permínio, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos, uma boa tarde. Estendendo os cumprimentos ao vereador Carmo Luiz, ao vereador Paulo Haddad, e ao vereador Fernando Mendes. Gostaria de relatar aqui um pouco sobre o meu conhecimento da causa animal. Sou um defensor assíduo desta bandeira, não sou muito conhecido em relação a isso, mas sou uma pessoa que ama o animal, tenho na minha casa, e eu costumo dizer que o animal, ou seja, o gato, ou algum tipo de aves silvestres que você tem na sua casa, ela acaba estendendo e sendo um membro da sua família. agora, antes de vir para cá, vou comentar com vocês aqui, eu tenho um cachorro, que eu amo ele, ele é um membro da minha família, é um pastor alemão adestrado que eu tenho na minha residência, ele é, chama-se Toretto, e, infelizmente, eu tive que sair às prestas com o meu filho para levar ele no veterinário, e depois que eu voltei, estava para cá, eu fiquei meio preocupado, porque, segundo o veterinário disse, era aquela incubação do carrapato, sabe, que fica durante seis anos incubado no animal, e a qualquer momento ele pode se manifestar, mas eu acredito que vai ser sanado esse problema, fiquei preocupado, mas parece que é uma pessoa da família, ali é um membro da família, então, eu tenho essa bandeira, defendo, foi feita uma proposta de um projeto de lei aqui na casa, não sei se vocês têm conhecimento, foi o primeiro projeto de lei apresentado por esse vereador, que é referente ao Praças Paracães, é para cão, já existe um modelo em Curitiba, que é muito bem aceito pela população, onde Curitiba é uma cidade modelo, e eu costumo dizer que Campinas tem mais ou menos o mesmo molde que essa cidade, também existe na cidade de São Paulo e também em Santos, é um sucesso total em relação às pessoas que gostam de animal, levando seus cães, seus animais para estar fazendo um lazer em um local apropriado, você evita de estar andando com seus animais em via pública, em calçada, acaba fugindo e sendo acidentado, então, é um local específico para isso, e que é de grande ganho para quem realmente gosta de animal, e hoje existe uma preocupação muito grande na questão da verticalização da cidade, então, tem muitas pessoas que moram em apartamento, porém, tem seu cão, tem o seu gato ali, e não tem um local de lazer, então, essa proposta, acredito que, se passar pela Constituição e a legalidade, é diferente da proposta do projeto de lei do Tiago Ferrari, é um outro modelo, então, eu acho que, se aprovado, com certeza, vai ser um sucesso para Campinas e também vai ser um exemplo para várias cidades que poderão estar adotando esse modelo. É simples de se fazer, apresentei lá, mais ou menos, os modelos para o Paulella, viu, que eu conversei com ele, até já adiantei para o prefeito também, segundo ele, ele também tem um modelo de cachorro rodramo, para ser implantado no Taquarau, ele também tem um projeto, eu acho que o nosso vai de confronto, mas a gente, é questão de bom senso e ter um diálogo para ver a possibilidade de se aprovar. Em relação à comissão, você pode contar comigo, estarei colaborando de tudo quanto é forma, pesquisando alguma coisa que pode estar trazendo um benefício para a questão da proteção animal. E, complementando aqui, informando aos senhores, existe um programa de campanha que já começou na secretaria, nos onoses de Pebeia, onde pertence a Secretaria do Verde. Porém, é feito o castramóvel, onde vai em determinadas regiões, e é feita a castração e a chipagem gratuitamente para a população, tanto de gato como de cachorro. então é um programa, é uma campanha muito bonita, é um programa que está na cidade e com certeza vai fazer muito sucesso e é só questão de estar divulgando, né, cara? É verdade. Tornando público isso daí para que a população tenha ciência, porque acaba não tendo conhecimento e ela não aproveita essa oportunidade. Então, fica aqui a minha fala nesse sentido e pode contar comigo no que for necessário para estar ajudando de alguma forma. Muito obrigado, vereador Permínio. E nesse assunto que você tratou do cachorroódromo, nós vamos trabalhar juntos, viu, Permínio? Vamos trabalhar, você já tem um trabalho com relacionamento político muito bom e nós vamos trabalhar no sentido de que nada ou nenhum tipo de projeto seja antagônico e que nós possamos realmente fazer com que isso aconteça. É importante para a nossa cidade. E mais uma coisa... Ah, é? Ok. É isso, é verdade, nesse ponto você tem razão. E mais uma coisa que nós gostaríamos de ressaltar, algo que ele chama atenção, nós recebemos críticas assim, dentro do Estado, algumas pessoas criticam, mas o trabalho de castra móvel e chipagem é um exemplo e começou como... foi difícil, não foi fácil o começo e demonstrou muita qualidade, tem demonstrado muita qualidade no seu desenvolvimento e nós acreditamos que seremos uma das cidades, uma das primeiras cidades, eu acho que com 1 milhão e 200 mil habitantes em breve, em pouco tempo, na trajetória que estamos a atingirmos realmente todos aqueles. e você que gostaria de chipar o seu cão é no DPB, é lá no Vila Boa Vista, basta ligar, eu não tenho o número agora, mas nós podemos fazer o agendamento e é feito o cadastramento do seu cão. Gostaria de passar a palavra para o Haddad, deixar à sua disposição, Haddad, e para as suas considerações, depois nós abrimos aqui um debate de um projeto, ok? Presidente Carmo Luiz, vereador Permínio Monteiro, vereador Fernando Mendes, público que nos assiste, assessoria dos vereadores, trabalhadores do Legislativo, boa noite. Presidente, gostaria de externar aqui a minha alegria, eu não sabia que o nobre vereador tinha sido presidente no biene anterior, isso nos dá uma qualidade muito grande para esse nosso trabalho dentro dessa Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, essa bagagem que o nobre vereador traz é algo muito importante. Nós que estamos debutando, vereador Fernando Mendes, vereador Permínio, é um privilégio ter um vereador do mais alto que late, tendo em vista também que nós temos aí bons vereadores na comissão, isso faz com que nós tenhamos uma qualidade no trabalho. Só aproveitando a sua fala, nós temos sim que nos preocuparmos com os animais domésticos, mas não nos esquecemos dos animais silvestres. Nós nos deparamos hoje, enquanto nós nos deslocamos de um lado para o outro, isso nós não precisamos ir muito longe, alguns animais que são atropelados, sejam ali gambazinhos, raposinhas, enfim, uma gama muito grande de animais, apesar desses corredores que tem para que os animais consigam passar de um lado para o outro da rodovia ou das estradas. Então, a gente tem que ter um cuidado especial. Falou bem também de algumas patologias, que os veículos, os grandes hospedeiros, na verdade, não os veículos grandes, os hospedeiros são animais silvestres, então nós temos que tomar também cuidado com isso, isso é muito importante. Mas, mais do que tudo, a gente ter isso como uma causa que a gente vai procurar defender e legislar com bons projetos. Então, uma boa noite, vamos continuar o nosso trabalho aqui. Obrigado, Adade. Com relação aos animais da Lagoa do Taquarau, nós temos um movimento bem forte aí, um grupo, uma mulherada até perigosa, essa mulherada, e que o seu amigo, vocês, são muito bem-vindos aí nessa batalha, no sentido de buscarmos. E, infelizmente, né, Adade, nós temos que legislar contra abuso de animais, mas esse é o nosso mundo, ainda é o nosso mundo, e, mas, é isso, vamos continuar o caminho, ideias que existirem, projetos serão muito bem-vindos, uma outra coisa que nós temos que legislar também, ou trabalhar também, no sentido, são as capivaras, nós aprendemos muito sobre capivara, né, Milton, para nós achávamos que a forma como o manuseio, então, é necessário realmente um grande trabalho para poder trabalhar esse sentido aí, e a Lagoa do Taquarau e outras lagoas da nossa cidade também não são diferentes. Eu gostaria de passar a palavra para o Fernando, para o Fernando Mendes, e agradecer mais uma vez o Fernando Mendes, e espero de verdade que você esteja com a gente aqui sempre, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, presidente, cumprimento a todos, aqueles que nos assistem na TV Câmara, e como, cumprimento a mesa aqui os vereadores, como o Paulo falou, como o vereador Paulo Aldade falou, nós somos estreantes, e eu sou estreante em tudo, inclusive em comissões, mas quando o assunto é animal, por exemplo, animais, nós temos muitas condições de fazer observações, por exemplo, aqui em Campinas, a impressão que se tem é que em cada bairro tem uma comissão de defesa dos animais, sempre tem um grupinho que se reúne e quer defender os animais, mas no que diz, todo final de ano tem uma retrospectiva, e a retrospectiva que foi feita sobre os animais foi o grande crescimento do comércio, foi o grande crescimento dos investimentos, mas também o crescimento do abandono, dos maus tratos e a ausência do poder público no que diz respeito aos cuidados. Então, por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz, eu já tenho um projeto aí em andamento para se juntar com outro vereador que colocou em pauta a questão de ter um lugar para tratar de verdade os animais. Eu até visitei aquele setor isonose, onde recebe os cães e tal, e ali tem muito espaço que poderia ser criado as condições para que os animais fossem realmente tratados. Mas, por exemplo, eu morei muitos anos fora do Brasil e um dos países que eu morei por oito anos, por exemplo, foi Tel Aviv, em Israel. E lá tem um serviço com animais que não tem no Brasil, com cachorros que não tem no Brasil, que são os chamados lá de dog wash, que é aquele local onde o cachorro toma o banho. Você chega no local, como tem uma caixa de banco, como tem um determinado local, você chega, ela tem um espaço, você coloca oito dólares, ele abre um espaço, você coloca o cachorro, sai água, sai shampoo, sai tudo, depois vem um jato quente e o cachorro sai todo. Só não faz tratamento, mas a pessoa dá banho no seu cachorro, seja o tamanho que for, e ela tem, acho que dez minutos para fazer esse serviço, por oito dólares ou sete dólares, mais ou menos. E não tem no Brasil esse tipo de trabalho que poderia ser pesquisado, poderia por essa comissão. E eu acredito que vou aprender muito e, como o Paulo falou mais uma vez e acertou, nós estamos blindados. Temos alguém que tem experiência e pode nos corrigir. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Mendes. Não é assim tão bonitinho do jeito que vocês estão pensando, não, né? Tem bastante trabalho, né? Mas, para quem está debutando na comissão, você veio para uma boa comissão, viu? É uma boa comissão, uma comissão bem tranquila e que eu tenho certeza que nós vamos conseguir produzir, pelo menos, se não o tanto que produzimos nesse biene passado, mas fazer o que for possível para que a gente consiga tocar essa comissão para frente. Nós não temos matérias a debater, não temos, com exceção do foie gras, que é uma matéria minha e, na verdade, eu não gostaria nem de debater. Eu gostaria de colocar uma proposta para a sociedade buscando, porque quando nós fizemos, quando foi determinada a projeção desta lei, esse projeto de lei, o nosso objetivo era realmente a defesa do animal, puramente a defesa do animal. é uma lei, um projeto de lei de 24 de 2014 e é a lei que proíbe a produção e a comercialização de foie gras, que é o fígado gordo do ganso e, dentro da própria lei, nós fizemos um outro trabalho que é colocar artigos, proibir artigos de vestuários feitos de pele animal. Este era o objetivo, este é o objetivo da lei. só que nós encaramos, nós percebemos que a lei ficou extremamente generalizada, ela ficou muito grande, ela ficou sem, ou seja, nós determinamos um sonho, um projeto, uma vontade social, não de toda a sociedade, mas pelo menos de uma parte da sociedade, que é aquilo que eu falei bem no começo, nós estamos dando voz a quem não tem como se defender, essa é a ideia. e aqui nós estamos tentando defender, não há, é claro que nós proibimos a produção e a comercialização do foie gras, só que nós não temos, o objetivo da lei não deveria ser esse, deveria ser defender o animal. E nós tivemos uma invertida, ela foi protocolada em 2014, nós tivemos um parecer da comissão, se eu não me engano, por quase unanimidade da comissão de legalidade, em que eu procurei cada membro, expliquei a importância do projeto e nós tivemos o parecer favorável de todos os membros, apenas de um vereador que não assinou, mas tenho certeza que não foi nem por falta de ser desfavorável. Foi porque talvez não estivesse presente no momento ou algo assim. E desta forma, tivemos a comissão de legalidade, o parecer da comissão de legalidade em junho de 2014, só que nós tivemos um eliminar do tribunal em agosto, se eu não me engano, de 2015. Então, nós entendemos que tornaria sem efeito a nossa discussão, vereador. Ou seja, nós íamos aprovar uma lei que já existia um parecer do tribunal de justiça que ela não era legal. Só que, ao andar pela cidade, essa semana eu estive na Rádio Brasil, na segunda-feira, na Rádio Brasil e tratamos desse assunto, ao andar pela cidade, o que nós percebemos que existem críticas quando nós proibimos a produção, ou melhor, a comercialização e a produção, ou seja, só que existem muitas pessoas a favor quando nós colocamos para a cidade que nós não somos contra nada, contra a iguaria. Nós somos contra o método usado para que se consiga chegar a essa iguaria. e eu acredito que nós, como sociedade, nós vamos deixar em aberto esse projeto, nós vamos repensar, nós vamos trabalhar da melhor forma possível. Eu queria fazer esse desafio para a nossa comissão, de, se não tivermos caminho para tratar do foie gras, encontrarmos caminhos também para tratarmos dos artigos de vestuários feitos com pênis de animal na nossa cidade. E eu queria deixar isso aí para nós, debatermos, trocarmos ideia, nós vamos na reunião do conselho também, vamos colocar isso na reunião do conselho e vamos continuar a luta, vamos continuar o trabalho. Muitas vezes já aconteceu, infelizmente aconteceu e acontece. O caso mesmo da queima de fogos, eu vou ser sincero para vocês, nós não acreditávamos de forma nenhuma que nós venceríamos aquele projeto, de forma nenhuma, nós estávamos realmente dispostos a jogar a toalha e o líder era o André e nós fomos lá no café e começamos a perguntar para cada vereador, vereador, tem cachorro? Tenho. O que aconteceu no Réveillon passado na sua casa? Ah, meu cachorro pulou um muro de 3 metros de altura, o outro cachorro abortou, o outro aconteceu isso, o outro aconteceu aquilo, o outro. E nós revertemos o quadro e conseguimos uma votação histórica dentro da cidade sob o olhar crítico da sociedade, sem entender, a sociedade sem entender, mas o que eu gostaria de dizer, que no mesmo caso dos fogos, o foie gras vem na mesma condição, é cultural, nós temos uma reserva cultural, já é do, vem do nosso DNA, dos nossos antepassados, só que se nós buscamos um mundo melhor, nós temos que também rever os nossos antepassados, rever os nossos posicionamentos como seres humanos, como civilização, e os fogos são lindos, a explosão é linda, tudo é bonito, só que os seres humanos começaram a entender que aquela boniteza causa dor a pessoas que convivem com ele no dia a dia, como ele disse, é parte da família, é parte da família muitas vezes, então é importante nós mudarmos, muitas vezes nós não, talvez, essa lei, aí vão dizer, ah, mas essa lei foi votada e não valeu nada, ok, ela pode não ter valido nada ainda, nós não temos uma regulamentação, talvez não temos, como o doutor aqui pode dizer melhor, quando você multa e cobra um ônus, eu não sei qual que é a palavra, mas, pelo menos, nós começamos a trajetória naquilo que nós acreditamos, pusemos uma lei numa cidade do tamanho de Campinas que pode demonstrar para o mundo todo que é possível sim fazer festa sem agredir os outros seres, então, desse mesmo caminho, acho que esse é o espírito, pelo menos é o espírito do presidente, é o que a gente vai tentar colocar como meta nesses dois bienios, nesses dois anos e que nós possamos ser muito felizes. Alguma consideração? O microfone está aberto, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum questionamento? pode fazer, rapazão? Pode fazer, rapazão? Olha o microfone, isso. Ai, ai! Não está, aperta ele de novo, mas é para a TV. Estou sem bateria. Vai aqui no canto, vai ali no lado. Faça a sua consideração. É só para mostrar o tamanho do desafio que os senhores esperam. A gente estava numa reunião há pouco tempo e Campinas, todo mundo acha que tem 200 mil cães e gatos. Há um estudo já que tem mais de um milhão e é isso que é mais, é quase tanto animal, cão e gato, quanto a população. então isso vê como é importante o trabalho que vai ser feito aqui. Porque é uma população quase igual à humana. É, temos um grande trabalho, pode falar, viu? É só reforçando o que você disse, né, do projeto do Fográ, é quem já viu a forma com que os animais são alimentados, ele ficaria extremamente sensibilizado, né? É uma iguaria, não é algo que eu aprecio, né? Mas é uma coisa que já vem de muitos e muitos anos, é uma iguaria muito apreciada, mas se a pessoa soubesse como ela é produzida, como ela é feita e a forma com que os animais são tratados, os gansos, os patos também, mas mais ganso, o ganso, eu já tive a oportunidade de ver, é muito chocante, é muito triste, saber que o animal padece de tanto maltrato para chegar aquilo e depois ser sacrificado e aproveitar somente o fígado dele, porque não aproveita mais nada do animal, é isso mesmo, se eu não estou errado, eu só aproveito isso, o foco é produzir o fígado, quanto mais gordo, melhor, a iguaria fica mais saborosa, melhor ainda. Outra coisa também, são os animais utilizados para o trabalho, cavalo, os animais de zona rural, isso foi discutido também na... tem aí, eu estou perguntando para o presidente, até talvez alguns dos senhores que estão nos assistindo não saibam, mas eu também não sabia, por isso que eu estou perguntando, então é uma preocupação, muitas vezes a gente vê aí animais na rua sendo maltratados, então é bom que a comissão também tenha atenção, os olhos voltados para isso. Então, era isso que eu tinha a dizer do Fulagrar, eu entendo o seu projeto e eu acho que tem toda a lógica o projeto, viu? Na verdade, você falou uma fala, acho que uma frase muito importante, às vezes nós criticamos, como recebi muitas críticas, mas até você ver a realidade, quando você enxerga a realidade você se sensibiliza assim e é isso que nós temos que fazer com a sociedade, mesmo muitas vezes diante de leis que parecem esdrúxulas, porque a crítica não foi em cima, poderíamos dizer que 1% da sociedade campineira tem o hábito de se alimentar com o Fulagrar, muito poucas pessoas têm esse hábito, o que nós queremos realmente é chamar a atenção da sociedade para fazermos aquilo que nós devemos fazer, que é proteger os animais. Eu gostaria de dizer bem rápido, só para todos aqueles que muitas vezes não, você que está nos assistindo não entende a função das comissões na casa, a Câmara é dividida em uma série de comissões, são comissões determinadas, que defendem ou discutem coisas específicas dentro da casa. Então nós temos a comissão de idosos, a comissão de direitos humanos, a comissão de proteção e defesa dos animais, o da deficiência e assim por diante. São 20 e poucas comissões, eu não sei o número exato de comissões. E se você quiser pegar um relatório da comissão de proteção e defesa dos animais do último bienio, no gabinete 25 nós temos, foram grandes trabalhos e convidar, nós também faremos aí uma agenda e convidar a você que nos assiste a participar junto conosco e o Fernando Mendes e todos aqueles que puderem estar presentes da próxima reunião da comissão de proteção e defesa dos animais. Dessa forma, sem mais nada, tranquilo, Permínio, sem mais, nos despedimos de você e agradecemos a sua presença e que possamos realmente conduzir esse trabalho que nos foi dado com muita sabedoria. Muito obrigado a todos. TG Câmara Campinas A Bíblia Campinas A Bíblia Campinas A Bíblia Campinas O que é isso?